Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na continuação do nosso episódio do Vale Encantado E já temos aqui, começamos de maneira triste, a Nira, a namorada da Ladar, foi devorada completamente pela Vênus Oh não galera, e a Vênus já está indo para cima de outro agora, esse Glossauro, acabou de eliminar aqui a Nira e já vai para outra Mas eu acho que eles não vão tretar, é pelo visto não, já saiu ali a Vênus E eliminou aqui a Nira galera, a namorada da Ladar, a Ladar eu nem sei onde ele está Deixa eu ver onde é que ele está, sei lá, está brigando aqui com o Júpiter Ei, lá embaixo eles estavam, olha isso Nossa, mais uma batalha aqui, tomou um tapão, o Júpiter aí está com 59% enquanto a Ladar está com 82% Deu mais um tapão, 29%, será que botou para correr? E botou para correr aí então o Júpiter, que saiu todo machucado Tá nossa galera, sério E bom, a pedidos de vocês então, a gente já vai nomear o nosso Tiranossauro Rex Que já está aqui né, porque a gente conseguiu resgatá-lo A pedidos então, botar o nome de Shadow Shadow aí o nosso Tiranossauro Temos também aqui, agora é que adicionar a pedidos de vocês, Estiracossauro e Chasmosauro Estiracossauro com o nome de Twister e o Chasmosauro com a Lameda Slim Vamos colocar então alguns aqui, vamos lá Chasmosauro, vamos colocar mais ou menos uns, acho que uns 4 Chasmosauros já está de bom tamanho E eu acho que eu peguei outro aqui, é, eu sabia Aqui ó, pronto, coloquei 4 Chasmosauros aqui então, temos mais batalha Caraca, esse episódio está frenético, sério Só batalhas ocorrendo Aqui então, Croc versus Triceratops Vamos ver Triceratops que já está com 45% de vida Enquanto o Croc está com 66% Será que, aqui está, eu já ia perguntar onde é que está a Senna Ali E aí eliminado o Triceratops Completamente Devorada E o Croc que caçou para sua fêmea Que agora eles não estão mais brigados O casal está de boa Vamos ver aqui, deixa eu ver Está a Nero aqui, né Foi eliminada pelo Vênus O Vênus está por aqui Está aqui o Vênus Está na redondeza, né Olha aqui, ó Fêmea ali vai se alimentar Eita, o Croc está correndo O que deu no Croc, caraca Tá, já vamos colocar então aqui Os nossos estiracossauros Que é os que faltam ainda Vamos lá Vou colocar também Mais dois Aqui Para completar os nossos quatro estiracossauros Pronto, aí, ó Perfeito agora Temos já quatro estiracossauros E também quatro chasmosauros Eu tenho que só fazer os galimimos Antes que eu me esqueça Que a gente tem que adicionar aqui já, né No nosso safari Só tem que adicionar mais um depois Tranquilo Vamos olhar aqui por cima Cadê o Shadow? Shadow Vocês podem ver que a seca já atingiu muito Também não tem muitas árvores aqui em volta Olha isso Vocês lembram como é que estava? Agora está cheio de poça Para lá e para cá Provavelmente algumas já vão desaparecer Já que não está chovendo faz tempo Faz tempo que não chove Já faz uns três episódios, eu acho Faz tempo, galera Opa Briga aqui Pela liderança Alpha Nodossauro Versus Um Nodossaurinho Enquanto isso está passando ali no fundo O Zedmon está olhando Olha isso Batalha e mais batalha E passou correndo ali, ó Eita, nossa O que será que está acontecendo aqui? Eu achei que tinha um carnívoro aqui em volta Vamos ver a batalha Está todo mundo observando 78% E 56% Mais uma aí Ficou com 33% Vamos ver Mais uma 56% agora Caraca, batalha frenética Vamos ver Vou olhar mais de perto Que é mais emocionante Aqui, ó Ó Nossa Deu na cara dele Esse aqui está com 33% ainda E botou para correr aí Então o Alpha Nodossauro Venceu O outro que deixou com 34% Foi com mais vida ainda Ah não, ele já recuperou aqui Eita Vamos ver aqui mais para cá Tá, o Triceratops ainda está ali Não devoraram toda a carcaça Não devoraram toda a carcaça Mas já temos aqui então Para liberar os Galimimos Vamos liberar então Só tenho que fazer mais um Aí, ó Mais Galimimos saindo E também já está quase pronto aqui O nosso Chasmosauro E também os nossos Tiracossauros Falta pouco Falta pouco Eu estou verificando aqui Nas minhas ligações E também na rádio Se eu recebi alguma informação Sobre o Killer Que vocês tanto me perguntam Por enquanto Ainda não tenho nenhuma informação Relevante sobre ele Mas pelo que parece Devem ter capturado sim Ele já Está tudo certo Mas Devem estar aí Curando as feridas Porque vocês sabem Que a batalha contra o Indominus No último episódio Foi sinistramente sinistra E ainda mais Que caiu o Meteoro depois Então o que deixou mais difícil Assim a sobrevivência dele Mas eu acho que a nossa equipe Está fazendo um excelente trabalho E está tentando curar As feridas dele Uma coisa que eu não entendi É que olha o tamanho Que está aqui O nosso pântano Está gigante Ele está crescendo Enquanto está acontecendo a seca Eu acho que as árvores Estão ficando mais próximas Aqui dos laguinhos E também Não tem mais rio Infelizmente não tem mais rio Então elas estão Tipo meio que crescendo Em volta dos lagos E aí está acontecendo De ter pântanos Tipo aqui Que nem a gente está tendo Olha Expandir os pântanos aqui Sinistramente isso Isso que nem choveu Não é também Opa parece que temos Mais algumas lutas Será? Não Mas já podemos liberar Aqui então O Chasmossauro Vamos lá Mais Chasmossauros E Chirocossauros também Ah é Estamos liberando todos E assim que eles saírem A gente já nomeia Olha quanto dinossauro Aqui no meio Caraca Olha isso Muito dinossauro Uma coisa muito boa Eles estão se adaptando Bastante aqui No nosso Safari É que também não tem Muito carnívoro Foi eliminado Dois carnívoros No episódio anterior E agora só tem aí então Os Velociraptors O T-Rex E também o Krok Que está aqui E a Sandy Que é a namorada do Krok Olha que visão aqui Tirar anossauro Passando em meio Olha o Krok Cadê o Pesco Cadê o Pesco Aqui está o Namek Que é o amigo do Pesco Cadê o Pesco em si Será que ele está sozinho Aqui está ele Sozinho Solitário como sempre Os pesquinhos Esse aqui É o solitário Está sozinho na dele Não está perto de quase ninguém Está tranquilão Vocês sabem como é que é o Pesco Primeira temporada O Pesco passou metade dela sozinho Opa Parece que temos a morte De algum dinossauro Deixa eu ver Aqui ó Um Galimimus Foi abatido Pelo Urano Que já está se alimentando dele Perfeito Tem que comer né galera Ele tem que se alimentar Está comendo aí Como é que está a vida dele Deixa eu ver 100% Comida também agora 100% Só precisa de água Legal que ele está na água Ele podia tomar aqui Mas não Ele está comendo primeiro Vamos ver Aqui tem mais alguns Galimimus Caraca Tem um mega grupo aqui Ainda tem vários Beleza Deixa eu ver mais por cima agora Os chasmosauros já saíram Vamos colocar o nome Desse chasmosauro Então A pedidos aí Vamos colocar o nome dele De Alameda Slim Você sabe né Que é o Alameda Beleza então Agora o estiracossauro Aí a gente coloca aqui O nome do líder mesmo De Twister Twister Aí ó Twister então Está aqui O nosso Estiracossauro Deixa eu ver Como é que está Tá Está tudo tranquilo Por enquanto Não tivemos Nenhuma caçada O nosso Shadow Não pegou ninguém Até agora Será que vai caçar Ó Tem um caçado ali Em volta Ih rapá Nossa Deu uma mordida Vai pegar será Mas ele não está com fome Não Ele só está passeando Por enquanto O nosso Shadow Aqui está passeando De boa Tranquilo Solitário Ele que a gente Teve que resgatar Foi bem difícil até Olha aqui ó O Nodossauro Acabou falecendo Combate Contra outro Nodossauro Eita Outro É outro Nodossauro Que eliminou Nossa Ele está bem machucado A cabeça ali ó Foi pancada na cabeça Mesmo Olha Caraca E já estão se alimentando O bom é que daí Né O Júpiter aqui E o Urano Não caçam Eles podem Comer esses dinossauros Que ficaram para trás Se alimentar Tá Vamos olhar aqui Mais para cima Deixa eu ver Tranquilo Eu acho que eu tenho que fazer Só mais um galinha Mimos né Antes que eu me esqueça Vamos lá Aqui ó Só mais um Pronto Vamos ver Aqui tem um bolinho gigante Do dinossauro Cadê o Pet Aqui tem o Pet Ih o Pet foi lutar Ele está encarando Ele está encarando O que ele está pensativo Aqui O que foi o Pet Está com cara de triste Parece Está preocupado Eu acho que ele está preocupado Ele está passando Também né Tem esses Velociraptor Que ficam passando no meio Ó o Pet Correu agora Ih rapaz Enquanto isso Está o irmão dele Aqui ó Igual galera Muito igual Ao filme Ó bem bonitinho E aí o que houve Pet Está no alvoroço Aqui correndo Para lá e para cá Opa Velociraptor está gritando Sand e Mercúrio Nossa Sand e Mercúrio Estão lutando Mercúrio Ih Mercúrio Acho que já era Ele está na cara Do Mercúrio Será que vai eliminá-lo Nossa Vamos ver Estão se analisando Aqui para atacar Lembrando que o Mercúrio Está com 45% De vida E eu acho que eliminou É eliminou Eliminado Então O Mercúrio Devorado Nossa senhora Eita Agressivo 73% O Mercúrio Aqui Já era Perdemos o Mercúrio Então Agora só tem Alguns Dolossauros Por aí Bem poucos Aliás Acho que só tem Uns dois Deixa eu ver É Eu nem estou achando Aqui tem dois Dolossauros Ó Pelo menos Não foram extintos Uma coisa boa Ih Olha lá Medeslinha Aqui está levando Um grupinho Quantos que podem Aqui no grupo dele Podem Oh Beleza então Cinco Tá bom Ok Acho que eles estão Migrando para baixo Lá que é melhor Mas bom galera A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos Até mais E tchau galera Até o próximo episódio Fui Tchau 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 Tchau